O automóvel próximo, Chevrolet, Chivete, Marajó, que nada mais é do que o estátimo de Chivete. O estátimo de Chivete. Na minha família teve dois Chivetes, um do meu pai e o outro do meu, que na verdade é da minha mãe. Só que como ela me dirigia, eu saia com meu tio. Eu passo a adolescência e ando revista de carro. E passo a adolescência e ando revista de carro dentro desse Chivete. É um Chivete Hatch 82, com os bancos do modelo 93. E o Chivete do meu pai é um Chivete 80 SL original, que deu perda total por causa de uma estrada encibulacada. Uma estrada encibulacada que acabou com a suspensão. Então é isso aí, vou desamagar isso. Namaste.